Procurando fogos e pipas com qualidade e preço? Venha para Mauro Fogos e Pipas, localizado a 3 quilômetros do centro de São José dos Pinhais, no bairro Colônia Rio Grande, com estacionamento próprio. Aqui você encontra uma linha completa infantil e pet, além de pipas e acessórios, fogos e artifícios para o seu final de ano, comemorações, festas e muito mais. Aqui você conta com uma equipe especializada para melhor atendê-los. Informações 3587-1188, Mauro Fogos e Pipas, a maior e mais completa de São José dos Pinhais, desde 2009.